Pergunta do Marco Bell, da Rádio Transamérica. Bem, bom dia ao técnico Tiago Nunes, bom dia Rússia, bom dia a todos. Primeiro dizer que eu encampo tudo o que você falou, Tiago, a respeito do futebol, nesse momento de pandemia, concordo plenamente contigo, mas estamos todos aqui a trabalho, né, e temos que cumprir as nossas obrigações. Como a sua última entrevista tinha sido, coletiva, né, eu digo, tinha sido em março, algumas perguntas estão represadas, né, Tiago, eu acredito que virão perguntas aí a respeito do jogo contra o Bragantino, do esquema tático que você está utilizando nesses últimos dois jogos, mas eu me pergunto para fazer uma pergunta que seria feita lá atrás e que às vezes o torcedor corintiano está querendo saber também. Quando você foi contratado, o presidente do Corinthians e o diretor de futebol, do Ily Montero Alves, eles falaram em mudança, em uma nova era, acabou o tempo do Corinthians se defender, agora mudaria tudo, uma espécie de revolução no clube, né, e você chegou como sendo esse cara da revolução. E aí você, no primeiro mês, na primeira semana, já teve aquela situação do afastamento do Ralf, já teve a situação do afastamento do Jadson, e a gente percebeu, pô, o Tiago Nunes realmente chegou com tudo, né, teve a situação das mudanças internas, enfim, que não vem ao caso, mas aí os resultados não vieram. Você, pós pandemia, depois de um tempo que você pensou, depois de um tempo que você com certeza fez essa observação do que aconteceu para trás, você teria feito diferente? Porque você encarnou esse personagem da revolução, né, você chegou com tudo no Corinthians e às vezes, de repente, você poderia ter colocado o seu estilo mais aos pouquinhos e ele teria sido aceito por todos mais aos pouquinhos. Eu estou correto na minha observação ou você discorda, Tiago? Não é questão de discordar ou concordar, é muito mais voltado pelo meu perfil de ideias. Eu fui contratado pelo Corinthians por ter um perfil de ideias na gestão do futebol mais parecido com o que o presidente Andrés, o próprio Duílio, gostariam de implementar no Corinthians. E como qualquer mudança de ideia, de cultura de futebol, e antes mesmo da cultura de futebol, da filosofia de jogo, você necessariamente precisa entender o contexto que você está chegando, o lugar que você está chegando e tentar, na medida do possível, fazer com que essas ideias elas tomem corpo a prática do jogo. O reflexo do meu trabalho são os próprios jogadores que acabam transmitindo dentro do campo. Às vezes a equipe joga bem, às vezes a equipe não joga bem. E aí a gente entra no primeiro grande questionamento. O que é jogar bem? O que é conseguir ter uma aprovação em relação ao futebol? A gente vive um momento onde todos os treinadores, profissionais, profissionais da imprensa, pessoas do meio que se tornam mais públicas, elas são rotuladas. A gente vive um mundo de rótulos. Em nenhum momento, desde que eu cheguei aqui, eu me rotulei um treinador ofensivo. Eu sou um treinador desportivo, como falei inúmeras vezes. E quando eu falo isso, o treinador desportivo, ele passa pela capacidade técnica e de gestão de fazer uma equipe transitar em todas as ideias possíveis de jogo. Sei também que o que me trouxe para cá foram os resultados e as atuações que foram construídas no meu clube anterior. E são ideias que a gente carrega, que eu carrego, não dos últimos dois anos, mas sim da última década, que eu já sou treinador. Então, tudo isso tem um prazo, tem um tempo a ser aprimorado, leva uma condição de carência, que você tem que cumprir, para você conseguir colocar as coisas em prática. E, às vezes, o que a gente planeja no papel também não é o que acontece na prática no campo, porque a gente está tratando com os seres humanos, com relações interpessoais. E aí você tem uma prática que é natural, de que os atletas vão tentar colocar no jogo o que eles são estimulados a fazer. Mas é uma cultura, às vezes, que você demora mais tempo, porque são praticamente 10 a 12 anos tendo uma ideia muito clara de jogo e que, de uma maneira mais imediata, você quer transformar e mudar. E aí você vai ter alternância de ritmo, você vai ter momentos bons e ruins. E, logicamente, nessa prática, a gente tem que entender o que é mais importante e o que qualifica o trabalho. São os resultados ou as ideias internamente que estão sendo construídas? Porque, internamente, a relação com todos aqui é muito boa, com os jogadores, com a comissão técnica, com os dirigentes, as pessoas que envolvem o clube. E isso é um processo que tem que ser cumprido com naturalidade. Eu falei já, acho que na minha primeira entrevista coletiva, que o mínimo que eu esperava é em torno de 30, 40 jogos, para a gente conseguir enxergar algo com mais naturalidade dentro do campo. Mas aí, com 14 jogos, que é o que eu cumpri oficialmente até agora, as coisas vão oscilando de maneira normal, mas aí se cria, pela grandeza do Corinthians e pela proporção que é o clube, uma exigência imediata do resultado. Então, eu penso que está tudo dentro de uma conta normal, de um processo de troca. Lógico que, pela grandeza do Corinthians, essas coisas sempre tomam uma proporção maior do que deveriam. Então, eu penso que está tudo dentro de um processo de troca. E aí, eu penso que está tudo dentro de um processo de troca.